Confie no Senhor, meu amado, confie no Senhor, minha querida. Grandes coisas estão para chegar na palma de suas mãos. Você está no vídeo de Confissão Diária. O versículo de hoje se encontra no livro de Isaías 26, 4, que diz assim, Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Declare esse versículo bíblico a favor de sua vida, nos três períodos do seu dia, manhã, tarde e noite. Escreva abaixo nos comentários, Eu vou vencer, porque eu confio no Senhor. Eu vou vencer, porque o Senhor é a minha rocha eterna. Escreva e declare abaixo nos comentários, A minha casa não vai desmoronar, porque o nosso Deus é a rocha do nosso alicerce. Escreva abaixo nos comentários, A minha empresa, a minha vida financeira, não vai desmoronar, porque o nosso Deus é a minha rocha eterna. Aleluia! Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo!